Hey guys, what's up? Bom, então no vídeo de hoje eu trouxe essa maquiagem pra vocês, que é uma maquiagem mais básica pro Natal, que é aquele clássico delineado com batom vermelho. E é isso, bora pro vídeo! Então vamos começar. Como sempre, eu já tô com a sobrancelha feita e eu já apliquei corretivo na pálpebra. Agora eu venho com esse delineador preto da Natura e eu vou começar a fazer o nosso delineado. Eu vou mostrar primeiro como eu faço ele normalmente, sem usar nada, só ali na oração. E depois eu mostro o truque da fita pra vocês e daí vocês veem qual jeito vocês preferem. Mas lembrando que isso é prática, ninguém consegue fazer certinho de primeira. Bom, então eu sempre começo aí pelo cantinho interno e vou fazendo tracinhos bem pequenininhos acompanhando o desenho do meu olho pra gente fazer a base do nosso delineado. Sempre devagar, aos poucos. Vocês vão notar que eu vou checar toda hora como que tá ficando pra eu ter certeza de que tá ficando bom, de que tá de um jeito que eu goste. Por isso, fazer devagar e aos poucos pra você ter o controle do que você tá fazendo. Agora eu vou pegar ali o cantinho do meu olho e o final da minha sobrancelha como referência e vou fazer um tracinho bem fino pra gente começar a puxar o nosso gatinho. Esse tracinho vai ser a nossa referência do tamanho que o nosso gatinho vai ficar, de que posição ele vai ficar. Então, feito isso, conferiu, gostou, agora a gente vai ligar esse tracinho com o resto do delineado. Feita essa junção, o seu delineado tá pronto. Então, agora vamos para o segundo método de fazer o delineado, que é usando a fita. Então, você vai pegar um pedaço de fita, vai colocar ali medindo o cantinho externo do seu olho com o final da sua sobrancelha de novo e você vai conferir se tá igual o outro lado, se tá na mesma posição. Conferiu tudo certinho, tá igual, não tem segredo, agora é só vir com o delineador e o único cuidado que você vai ter que tomar é fazer da mesma grossura que o outro olho. Então, ali com a mão bem levinha, bem devagar também, vai fazendo os tracinhos aos poucos até você ter completado ali o seu delineado. Terminou ali de desenhar o seu gatinho, é só tirar a fita e tá tudo certo. Seu delineado tá pronto. Continuando a nossa maquiagem, eu venho com esse rímel da Natura e vou aplicar nos cílios de cima. em seguida, eu venho com esse rímel da Eudora e passo por cima do que eu já tinha passado. Feito isso, você já pode parar por aqui ou então você pode colocar cílios postiços. No meu caso, eu coloquei. Agora, vamos para a pele. Eu começo aplicando essa misturinha que eu esqueci de mostrar, mas é a base mate da Ruby Rose L1 com um creme da Nivea. Depois de depositar todo o produto, eu venho com a esponjinha espalhando. Após espalhar toda a base, eu venho selando com esse pó da Natura Faces. Gente, nessa hora a luz deu uma estourada, mas eu não vou ficar parecendo um fantasma, tá bom? Calma que vai voltar ao normal. Agora, para fazer o contorno, eu venho com outro pó da Natura que não é para contorno, mas eu gosto da cor dele, então eu uso ele dessa forma. Agora, a gente faz aquele biquinho para passar o blush, que também é da Natura. E para finalizar a pele, eu venho com esse iluminador da Dylos, que é o 04. Agora, eu volto com aquele primeiro rímel da Natura para finalizar o olho e vou aplicar nos cílios inferiores. E para finalizar, eu venho com esse batom líquido mate da Natura Faces, vermelho, e aplico sem dó para a gente ficar com um bocão bem chamativo. E pronto, nossa maquiagem está finalizada. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, comentem, compartilhem. Um big beijo e tchau, tchau!